Desde pequeno, o Rodrigo, mais conhecido como Didi, tem uma paixão, a bicicleta. Antes dos dois anos eu já andava na bicicleta, com dois anos eu já conquistei a primeira medalhinha lá na categoria chupeta, na época que tinha em Goiás ainda. Então, vim da tradição da família mesmo, o pai, os tios, tudo pedalando, então o gosto já veio bem cedo. A mãe guarda até hoje as fotografias, medalhas e até as roupinhas que ele usava na época. Na época ele não conseguia andar de bicicleta, ele subia naquele velotrol, colocava o capacete do avô, que é o que está ali atrás, e queria imitar o pai, né? E eu corria atrás igual uma louca, porque a gente não podia empurrar, ajudar de forma alguma. Então eu ia do lado dele gritando, vai Rodrigo, vai, você consegue, e assim começou tudo. A influência veio de casa. O pai, Jédson, conhecido entre os ciclistas como CJ, ganhou nove medalhas em campeonatos nacionais. Começou a pedalar em 79, quase por acaso. Eu trabalhava no centro e eu fazia marcação de contra-relógio o tempo que eu gastava de bicicleta daqui da minha casa, no meu serviço. E depois marcava de volta e cada dia eu ia tentando bater meu tempo. E daí um dia meu pai foi sabendo que ia ter corrida de bicicleta aqui, ele falou, ah, mas você já se acha aí qualquer coisa em termos de corrida de bicicleta, porque você não vai lá, né? E eu me atrevi, me arrisquei e graças a Deus estou aí até hoje, são 40 anos de pedal e já com alguns frutos, né? Bem frondosos, bem bacana aí. Deu pra ver então que o ciclismo corre no sangue da família Mello. Talvez o ponto mais alto da trajetória até agora veio com a convocação do Didi para a seleção brasileira. Ele embarca para a Argentina, onde vai disputar o Pan-Americano de ciclismo na cidade de San Juan. Finalmente, a realização de um sonho. Tudo tem a hora certa, né? Tanto tempo que eu estou aí mais de 10 anos a nível nacional, mas só agora saiu a convocação e estou bastante satisfeito. Didi vai ser um sprintista da equipe. Para quem não sabe, esse é o velocista, mais rápido. E o goiano é totalmente diferente do biotipo dos atletas da mesma categoria. Ele tem a mesma característica do Pita Saga, né? Que é um ciclista que consegue passar subidas difíceis e vem para o sprint. É onde ele sobressaia, porque nem sempre os sprintistas nata conseguem passar na subida. São mais corridas planas. E ele tem esse diferencial, ele consegue passar em corridas duras e vir para o sprint. Ser um ciclista da seleção sempre foi o sonho do Didi. E a família, claro, está muito orgulhosa. É muita dedicação. Então, veio... Deus sabe a hora certa para tudo, né? Se é agora que era para ser, a gente aceita. Já era para ter acontecido há mais tempo. Pela dedicação dele, é muito bem-vindo. Tchau, tchau.